Olá pessoal do YouTube, sou do canal Gabi Tutoriais e hoje vou continuar minhas videoaulas, tá bom? Desculpe pela demora, mas foi porque meu PC deu um defeito e eu tive que levar para assistência. Mas já voltamos com tudo, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um banner para Facebook. Esse banner aqui, ó, peraí que eu vou mostrar meu Facebook, tá bom gente? Um banner desse, sendo que eu vou fazer do Bob Esponja, você pode fazer de qualquer pessoa, de qualquer desenho, depende de você, tá bom? Certo. Primeiramente, vamos aqui no meu canal. Gente, para vocês aí que querem me ajudar aqui, inscreva-se no meu canal, tá bom? Gabi Tutoriais, aqui você vai ver todos os vídeos que eu postei. E se gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe e favorita, tá bom? É, aqui é meu Facebook, peraí, aqui é meu Facebook, IancaGabriele, tá bom gente? Quem quiser me adicionar, é só vir, tá bom? Aqui é meu Facebook. Vamos lá, tá? Vou minimizar aqui. Vou abrir o Photoshop. Eu já deixei essa imagem aqui, tá bom? Do Bob Esponja, que é para botar no fundo do banner. Mas o que a gente tem que fazer para ficar na mesma medida, de acordo com o banner. Veja bem. Vamos dar print no teclado, tá bom? Depois que dá print, a gente vai, aqui ó, para iniciar, todos os programas. E vamos no programinha aqui, que já é do seu computador, tá bom? Acessórios, no PyT. Vamos abrir o PyT. Vamos dar Ctrl V, que é para colar, tá bom? A gente vai vir aqui, ó, em cortar. Vamos tirar a medida certinha aqui, só do banner, tá bom? Aqui, ó. E aperta em cortar. Pronto. Já tiramos a medida que a gente precisa do banner. Vamos salvar. Cadê aqui? Salvar. Salvar aqui em imagem mesmo, tá bom? O que eu já tenho aqui, não vou substituir não, tá bom? Não, peraí. Substituir mesmo, pode ser outro. Depois de salvo, fecha. E vamos agora, o trabalho completo no Photoshop. Eu já baixei umas imagens, do que eu quero para o meu banner, tá bom? Agora a gente vai em Filler. Open. E vamos selecionar a imagem que a gente cortou, tá bom, gente? Aqui. Vamos abrir. Espera aí que eu vou pausar a videoaula, porque tem gente chegando, tá bom? Voltando aqui de novo. Foi porque tem gente chegando aí para não atrapalhar a videoaula, tá bom, gente? Depois de abrir o banner que a gente pegou lá do Facebook, a capa, né? No caso, a gente vai editar lá, essa capa. Vamos pegar essa ferramenta Pentol, e vamos contornar só essa parte aqui de dentro da capa. Aqui a gente vai apertar delete, ops, aqui a gente vai apertar com o botão direito do mouse, e vai botar Max LSO, 0 e dá ok, tá bom? Agora a gente clica em delete, para apagar o que tem atrás, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai em, é, aqui ó, nessa ferramenta aqui, aqui ó, para botar como se fosse um quadrado aqui, só para selecionar a parte que fica a foto do seu, da sua capa, lá no Facebook. Depois disso, a gente vai postar um fundo aqui, no caso, eu já tenho esse aqui, que eu baixei, tá bom, gente? Vamos arrastar para dentro do, da capa. Aqui a gente só, segura o shift, tá bom, para não perder a qualidade da imagem, e dá ok. Nessa camada, a gente vai botar em cima, do fundo, tá bom? Depois disso, vamos começar a colocar as imagens. Eu vou colocar logo essa daqui, tá bom? No banner. Vamos minimizar ela. Lembrando, segurando o shift, tá bom? Para não perder a qualidade da imagem. Pronto, vou botar ela mais ou menos aqui. Depois é só ajeitar mais, tá bom? De acordo com como você quer. Vou botar essa daqui. Tá pra cá. Vamos minimizar. Tá aqui no cantinho. Essa última imagem, a gente vai puxar também. Colocar pra cá. Vou deixar ela grande. Aqui, tá bom? Deixa eu diminuir mais um pouco. Essa imagem aqui vai ficar por trás, por baixo da segunda camada, tá bom? O que é que a gente vai fazer nessa imagem aqui? Porque tá muito... Chamativo. E... Eu queria deixar ela um pouco mais transparente. E já vem nesse... Nesse... F aqui, ó. E já vem aqui, ó. Essa opção. Dá ok. E é só... Veja bem. Vou botar mais pra cá. E é só diminuir a opacidade dela aqui, ó. Diminuir. Aumentar. Aí é com vocês, tá bom? Vou diminuir um pouco. Vou deixar em 30. Em 30. Não ok. Tá bom? Pra mim... Gente, desculpa a minha voz. É porque eu acabei de acordar, tá bom? Agora a gente vai aplicar um texto. Não. Primeiro vamos botar o nome do... Do ban... Da capa, no caso. Da capa. O nome aqui, tá bom? Deixa eu escolher isso aqui. O nome da capa. Bob Esponja. Tá bom? Aqui é o nome da capa. Eu vou... Eu vou tirar esse esponja. Primeiro eu vou botar Bob, tá? Só pra fazer um... Pequeno ajuste aqui na fonte. Deixa eu botar outra fonte aqui. Pra editar a fonte, tá certo? E aqui, ó. Bob. Vamos editar essa fonte. Vamos vir aqui nesse f... Nesse f... Drupter shoulder. Vou botar uma corzinha aqui... Amarelada. Vou pegar essa cor daqui mesmo. Não ok. Não ok também. Vamos arrastar um pouco mais pra cá. Choveu aqui. Aqui, tá bom. Vamos pegar... Vamos escrever mais... Outra coisa, tá bom, gente? Aqui, a gente vai arrastar mais pra cá e diminuir mais a fonte. Aqui mesmo. Ok. Vou botar essa camada em primeiro, tá? Pra ficar por cima de tudo. Eu vou editar essa fonte. Seleciono a fonte todinha. Eu vou editar aqui. Deixa eu ver. Pra essa aqui. Esponja. Agora vamos editar. No f... No f... Aqui. Isso aqui é pra colocar uma sombra, tá bom, gente? Deixa eu deixar mais forte essa sombra. Eu vou deixar uma corzinha aqui chamativa. Vou deixar esse vermelho mesmo. Dar ok. Agora pra uma sombra não ficar sem graça, eu vou botar uma frase aqui, tá bom? Que eu já deixei aqui no Google, que eu pesquisei aqui no Google. Eu gostei dessa frase, dessa frase aqui, eu vou colocar ela, tá bom? Vamos lá no Photoshop. Vamos lá, adicionar uma frase. Ctrl V pra colar, tá bom? E aqui é só diminuir a frase. Vamos diminuindo. Diminuindo. Deixa eu mudar a fonte pra dar pra eu editar melhor. Pronto. Aqui é só você ir cortando os pedaços da frase pra dar no lugar que você quer. Tá bom? Vou deixar aqui assim. Então, tá ótimo aí. Eu vou botar outra fonte aqui, uma fonte melhorzinha. Que eu acho melhor aqui, tá? Vamos selecionar. Deixa eu ver. Vou botar essa aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco. Pronto. Aqui é só editar, tá bom? Vamos lá no finho de novo. Aplicar uma sombra. Menos esfoque. Vou botar uma cor aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa letra aí, não, vou tirar essa sombra pra ficar melhor, tá bom? Vou deixar uma cor amarelada também. Mas aqui eu, não, não se preocupe que não vai ficar assim não, tá gente? Vou dar um stroke aqui, só pra... Vou dar uma desfocada na fonte. Pronto. Dá um ok. Nesse quadrado, a gente vai fazer uma edição pra não ficar assim. Que eu não vou mentir, não, tá feio assim. Pra ficar mais bonito o banner, tá bom? A gente vai vir aqui, ó. Onde ele está. Aqui nessa camada. Nessa camada aqui. E vamos editar lá. Vem no F também. A gente não vai dar uma sombra. A gente vai pintar o que tem aqui, ó. Dentro do coisa. Vamos adicionar uma cor. Eu vou adicionar uma cor amarela. Mas uma amarela, um amarelo mais... Diferente do outro, tá bom? Só pra destacar um pouco mais. Esse aqui tá bom? E vou dar uma... Como é o nome? Eu vou dar um negócio ao redor aqui. Um stroke ao redor. Pronto. Gente, está aí o banner. Tá bom? Espero que tenha gostado. Desculpa aí por ter parado a videoaula. É porque tem muita gente aqui em casa hoje. E... Pra não atrapalhar, eu paro, tá bom? Quando você tiver dúvida, comente aqui embaixo do vídeo, tá bom? E peça aí pra vocês participarem do meu canal. Se gostou, pode clicar em gostei, tá bom? Vai me ajudar muito. E é isso. Valeu, galera. Beijão e até a próxima videoaula.